Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo, ok? Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, só sair se for necessário, usando a máscara, levando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas, certo? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma ilustração inspirada em um poema. Nesse vídeo e para algumas próximas aulas a gente vai trabalhar alguns poemas do Pedro Bandeira. E aí? É interessante que vocês pesquisem também para que vocês saibam mais sobre ele. Eu vou falar um pouquinho sobre ele quando a gente estiver gravando a tela, que eu mostro a ilustração e tudo mais, mas antes disso só para reforçar. Quando a gente faz as ilustrações, independente do estilo dela, é sempre bom lembrar que o processo é sempre muito parecido, o que muda é o resultado final. Então a gente pode fazer uma ilustração do nosso rosto, de uma árvore, de uma tirinha, de um quadrinho, tudo bem, mas de qualquer forma o processo é o mesmo, né? Esse processo inicial. A gente precisa fazer, pesquisar a ideia, que no caso a gente vai fazer junto aqui, que eu vou mostrar o poema do Pedro Bandeira, fazer essa ilustração num papel, não importa o tipo de material que você tenha, tirar essa foto e passar para dentro do sketchbook. Fez no sketchbook a versão digital, me enviar via o whatsapp para eu poder ver se vocês estão conseguindo acompanhar aí o ritmo das aulas, ok? Então, isso foi só para vocês realmente reforçarem a questão de que é importante desenhar, né? Fazer essa ilustração no papel para depois tentar passar aí para o aplicativo que nós estamos usando ou para o aplicativo que funciona no seu celular, ok? Então vamos lá. A arte de hoje é inspirada no poema que se chama Identidade, do Pedro Bandeira, que é o seguinte Às vezes nem eu mesmo sei quem sou Às vezes sou o meu queridinho E às vezes um moleque mal criado Pra mim, tem vezes que sou o rei Herói voador, cowboy lutador, jogador campeão Às vezes sou pulga, sou mosca também Que vou e se esconde de medo e vergonha Às vezes sou o Hercules Sansão vencedor Peito de aço, goleador Mas o que importa, o que pensam de mim Eu sou quem sou Eu sou eu Sou assim Sou o menino Pedro Bandeira, escritor brasileiro Fez vários poemas E esse é um deles, que se chama Identidade E que dele a gente pode deduzir ou pensar criativamente Que é uma criança imaginando todas as possibilidades que ela vai ter aí em sua vida E nós já vamos falar um pouco mais sobre isso, ok? Como sempre, a gente de costume faz a ilustração primeiro, como eu falei no começo do vídeo E essa ilustração inspirada neste poema específico Que vai ficar na caixa de descrição Como vai funcionar? Eu imaginei que poderia ser eu E todas as identidades que aparecem no poema Ou pelo menos algumas delas, certo? Como por exemplo, o do herói O do cowboy Eu fiz uma versão Rapunzel Pra poder ser o feminino do Sansão E assim por diante Vamos falar rapidamente aqui das ferramentas Que eu vi que vocês ficaram com algumas dúvidas, certo? Os pincéis são separados em grupos E esses grupos são grupos de trabalhos artísticos reais Então, por exemplo, você vai ter lá Os pincéis básicos Que são o que existem em todos os aplicativos De desenho E você vai ter pincéis artísticos Que são pincéis pra tinta Tinta acrílica Tinta óleo Guache Aquarela Você vai ter efeitos Se vocês já leram Mangá Ou histórias em quadrinhos Eles têm aquelas rachuras, né? Que são efeitos pra dar textura O sketchbook também tem isso Cada um dos seus pincéis Tem uma função Porque na vida real Ele também tem essas funções Então a gente tem giz pastel A gente tem giz pastel óleo Giz pastel suave Carvão Todos eles criam texturas diferentes E esse é o legal de explorar A gente tem canetinha A gente tem caneta piloto A gente tem lápis Quem gosta de desenhar Deve conhecer que existe lápis HB 2B, 2B, 4B, 6B Pra poder fazer sombreamento E tudo isso existe aqui dentro Então o que eu peço pra vocês É que vocês procurem explorar as possibilidades Que o aplicativo dá Segunda coisa que vocês ficaram com dúvidas E eu vou reforçar aqui É como escolher as cores Nós temos um círculo cromático Que é essa bolinha Que está girando 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 E nós temos um quadrado dentro Com quatro pontas Sendo a ponta de cima A luminosidade Então mais perto do branco A ponta de baixo Sem luminosidade Então é mais perto do preto A ponta da esquerda Que é a cor Sem saturação Ou seja É como se ela perdesse O pigmento dela E a ponta da direita Que é a cor Com a saturação No seu extremo Que é como se ela tivesse Pigmento demais Ok? Esse quadrado do meio Ele serve justamente Pra controlar Se você quer que a sua cor Possua tonalidades Então o círculo cromático Ele é a cor Que é amarelo Verde, azul Laranja Roxo, lilás Cinza Turquesa Tudo isso Vai estar ali Nesse círculo cromático Só que a tonalidade Ah, eu quero um amarelo limão Eu quero um verde água Quero um rosa choque Tudo isso depende Do quanto você muda A intensidade dessas cores Ok? Então Se vocês tiverem dúvidas Ainda sobre a seleção de cor E a seleção dos pincéis Deixe aqui nos comentários Que no próximo vídeo A gente reforça mais uma vez Com outros exemplos Ok? Então vamos começar Li o meu poema Ele fala sobre a identidade A gente imagina Que seja uma criança Pensando em todas As suas possibilidades Porque ele chega a citar Que ele é um queridinho Que é quando uma criança Está muito bozinha Ou que ele é um moleque Mal criado Que é quando uma criança Pronta Que ele também pode ser Um rei Um herói Um campeão Uma mosca E assim por diante Pensando nessa ideia Eu me imaginei Dentro desses personagens Então eu fiz o meu avatar Com o meu rosto Que é esse Como se fosse um stickerzinho Como eu já tenho passado aí Nas últimas aulas Para quem acompanha E fiz as possibilidades Então eu fiz uma versão Minha rainha Fiz uma versão Minha rapunzel Uma versão super heroína Usando uma máscara Com meu poder de eletricidade Fiz a minha versão queridinha Que tem os olhinhos de coração E fiz uma versão Muito divertida Que na verdade Foi até a minha favorita Que é a versão mosca Que é como se eu fosse Uma mosquinha E aí ela também tem O cabelo raspado do lado E a outra parte O cabelinho jogado Para a esquerda Ok? O que vai ser importante Quando vocês lerem Esse poema Reforçando que ele está Na caixa de descrição É interessante que vocês peguem A essência da ideia Que é a identidade Quem nós somos E o que nós somos O que nós fazemos Por isso que as últimas atividades Que a gente tem feito Tem falado Por exemplo Vamos fazer um autorretrato E nesse autorretrato Tem as coisas que nós gostamos Porque aquilo que a gente gosta Aquilo que a gente consome Faz parte da nossa identidade É assim que as pessoas Reconhecem umas às outras E às vezes acabam Separando em grupos Por exemplo Pessoas que gostam de K-pop Os K-pop E assim por diante Foi só um exemplo Você com certeza deve conhecer vários E isso é um jeito de você Também Identificar outras pessoas E pertencer a grupos O que é legal Porque assim você vai ter Pessoas com gostos Iguais ao seu Mas você também pode conhecer Outras pessoas com gostos Diferentes do seu Ok? Novamente O poema está na caixa de descrição E aí vocês vão ler esse poema E vão falar qual é a sua versão Será que é um menino imaginando as coisas? Ou será que ele realmente é todas essas coisas? E aí você pode fazer Como se fosse uma história em quadrinhos E aí em cada quadro Ele é um personagem diferente dele mesmo? E assim por diante Fiz o meu desenho no papel Com todas as versões imagináveis E aí tirei a minha foto Uma dica de foto, né? A gente sempre fala Para tirar a foto do desenho Mas eu vou reforçar aqui uma dica Quando você for tirar essa foto Procura tirar de cima Num lugar iluminado Ou que pelo menos seja claro Para que você consiga enxergar O seu próprio desenho Para que essa fotografia fique boa Você pode até editar essa foto No próprio aplicativo do celular Deixando um pouquinho mais claro E deixando os traços mais escuros Por quê? Porque dentro aqui do sketch O que você vai fazer É criar uma camada para ele E aí depois mudar um pouquinho a opacidade Deixando só os traços mais escuros em destaque E aí a gente vai criando novas camadas Para cada personagem Eu fiz uma camada diferente Para que eu pudesse ter essa liberdade Que eu tenho agora na tela De movimentar os meus itens Então se eu faço um objeto Em uma camada separada Eu consigo movimentar ele Para o lugar que eu quero Se eu faço muitas coisas Na mesma camada Eu já não tenho essa liberdade Eu teria que usar A ferramenta de seleção Para então conseguir movimentar Outra coisa interessante E importante de ressaltar É que eu fiz o contorno Usando a textura de giz Ok? Pode ser qualquer giz Pode ser giz pastel Giz oleoso Carvão Tanto faz Eles vão deixar essa textura O que muda muito É mais o acabamento E a duração Do fluxo Já falei sobre isso O fluxo É o quanto o seu pincel Aguenta manter uma cor Então se for de tinta Ele aguenta menos tempo Porque a tinta Não fica para sempre no pincel Se for uma canetinha Ele aguenta mais tempo Porque canetinhas Tem mais carga Essa é a lógica Que ele usa De realmente imitar Texturas Para que a gente tenha Uma experiência artística Mais completa Isso é bem legal Fiz o meu contorno Com essa textura de giz Eu vou fazer o meu acabamento A minha pintura interna Usando uma caneta piloto Caneta piloto São aquelas canetinhas Que tem a ponta Um pouco mais grossa Ela é até levemente Inclinadinha Para o lado Vocês já devem ter visto Esse tipo de caneta Bem parecidas Com canetas de lousa Também Só que sem a ponta fina Com a ponta Achatadinha Como eu comentei E aí Eu vou usar essa canetinha Para poder pintar Uma dica Que eu dou aqui Para vocês Os objetos Estão em camadas Separadas Você pode Criar uma camada De cor Para cada objeto Ou fazer Como eu fiz Como todos Esses objetos Vão ter A mesma cor De pele E de cabelo Eu vou criar Só uma camada Para poder pintar Todas as peles E todos os cabelos Claro Que você pode Sempre criar camadas Separadas Então por exemplo Quero fazer Um rostinho Um contorno E na outra camada Preenchimento Contorno Preenchimento Não tem problema É legal Você continua Com a sua organização Você continua Mantendo O fluxo das coisas Que é contorno E preenchimento Contorno e preenchimento Mas aqui é só uma dica Por que eu dou essa dica? Porque desde a fase Da ilustração Até o final Esse desenho Levou bastante tempo Para ser realizado Desde todas as etapas De contornar Preencher dentro Tudo bonitinho Então vocês precisam lembrar Que os vídeos Que eu passo Para vocês De ilustração No geral As telas Elas estão Com a velocidade Três vezes mais rápida E o que isso significa? Que se levou Um minuto Na tela Significa que na verdade Levou três vezes Eles foram acelerados Três vezes o tempo Para dar um minuto Levou muito mais tempo Para fazer Então Separa um tempo Reserve esse tempo Só para poder fazer A ilustração Para você poder fazer Com calma Ou você também Pode fazer por etapas Por exemplo Hoje você faz um pedaço Aí depois mais tarde Você faz outro Depois você faz outro E assim por diante O que é importante É que você reserve Essas camadas Que você lembre Dessa sequência Que você explore As ferramentas Que vocês estejam Entendendo Como funciona A seleção de cor E assim por diante Ok? Continuando Fiz ali Os meus rostinhos Consegui fazer Todos os contornos O que eu vou fazer É seguir Pintando as peles Como eu falei Em uma única camada E pintando os cabelos Como todos Esses avatares Sou eu É uma versão Andressa Só que Em desenho E com todas As versões Imaginativas Desse desenho O que vai acontecer? Eu preciso pintar O cabelo Do acordo Do meu cabelo Então Eu também Separei uma camada E pintei Todos os cabelos Em uma única camada O que vocês precisam Prestar atenção Em relação A pintura Que se o contorno É a camada 1 Você vai ter que Fazer uma nova camada Adicionar Uma nova camada Arrastar ela Para baixo Da camada 1 Então entre aspas Ela seria Uma camada Zero Porque ela vai ficar Por baixo E aí você consegue Pintar Ou você pode Ter a sua camada 1 Deixar a camada 2 em cima E mudar A mesclagem Igualzinha Nós fazíamos No photoshop A gente coloca A mesclagem De multiplicação E aí a sua pintura Vai ficar Na parte de dentro Aí do seu contorno Sem uma coisa Atrapalhar a outra Tudo isso É uma questão De Qual é a lógica Do seu trabalho Como que você Prefere trabalhar A sua ilustração Como vocês estão Em casa Cada um de vocês Com certeza Deve estar descobrindo A melhor maneira De produzir a ilustração Dentro dos seus aplicativos Justamente essa Autonomia Que dá a vocês O espaço Para poder testar Será que eu pinto melhor Com a camada por cima Será que eu vou conseguir Pintar melhor Com a camada por baixo Ah, eu não gostei Desse pincel Ou eu gostei muito Desse Esse já virou O meu pincel favorito Todas essas possibilidades Elas estão A um aplicativo De distância Só a gente Conseguir testar Bastante Que vocês vão ver Que os desenhos Vão fluindo E que vocês vão Conseguir fazer Para as próximas aulas Já adiantando A gente vai continuar Com essa questão De interpretar poemas E aí Junto com eles Explorar as outras Ferramentas Então estamos Muito próximos De chegar Nas ferramentas De perspectiva Ok Justamente Para a gente poder Explorar o potencial Máximo Aí do nosso aplicativo Uma coisa Que eu gostaria De dizer para vocês É Essa parte Do vídeo Agora Que eu já estou Fazendo os detalhes Dos meus objetos O que pode acontecer Isso foi um caso Particular Do meu aparelho Mas eu estou avisando Porque caso Aconteça com vocês Para vocês não Ficarem desesperados Achando que aconteceu Alguma coisa Muito pior O meu celular Ele é um modelo Relativamente antigo Em comparação Com celulares Que já existem No mercado Então algumas vezes Ele esquenta muito Como eu falei Essa produção de arte Esse desenho Levou bastante tempo Para ser feito Então meu celular Ficou bem quente Quando o celular Esquenta muito Significa que uma hora Ou outro o programa Vai acabar Travando E foi justamente Isso que aconteceu No meio da ilustração Quando eu estou Mais ou menos No momento de Encerrar Bem perto do final Que eu vou fazer o fundo Vocês já vão ver isso O meu aplicativo Fechou Ele ficou uma tela preta Uma tela preta Calma E aí ele acabou Fechando Por que que eu falo Para vocês não Ficarem desesperados Vamos só lembrar Como que o Sketchbook funciona O Sketchbook Ele tem uma galeria Interna Ou seja Ele tem uma galeria Dentro do aplicativo Uma vez que você Faz o seu desenho Ele já está Na galeria interna Desse seu aplicativo Ele só sai Se você excluir Ou se você começar Uma nova arte Sem salvar Então quando esse aplicativo Fechou Porque o meu celular Novamente O meu celular Ele esquentou muito Eu pensei Bem Se ele tem essa galeria Interna Ele vai salvar Alguma coisa Ele vai ter Alguma recuperação E o que que é Essa recuperação As vezes a recuperação É por exemplo O começo do desenho Ou os últimos Cinco minutos Que você fez Que você fez Do desenho E foi justamente Isso que aconteceu Eu encerrei O aplicativo Fechei ele direitinho Depois que ele já tinha travado Eu abri ele de novo Ele demorou um pouquinho Para abrir Talvez porque ele estivesse Recuperando algum dado Ou algum tipo De informação Interna dele mesmo Para corrigir esse erro Afinal A ideia é que aplicativos Não fechem sozinhos Ok E aí ele voltou Normalmente Ele voltou Exatamente No ponto Onde eu parei Então Se vocês forem fazer Uma arte Que demora Bastante Que demanda Tempo Que vocês realmente Têm que Fazer Muitas etapas E o seu celular Esquenta Talvez o aplicativo Feche Mas vocês podem Ficar seguros Que mesmo fechando Esse aplicativo Ele não apaga Sua arte E ele não vai Simplesmente Deletar tudo Colocando aqui Uma observação Deixa eu abrir Um parênteses Que O que pode ter colaborado Para que o aplicativo Tenha fechado É porque Ao mesmo tempo Que eu estou fazendo Eu estou gravando A minha tela E vocês não vão Precisar gravar A própria tela Então Isso também Pode ter colaborado Para esse bug Para esse erro Do aplicativo Mas Se acontecer com vocês Por favor Deixem aqui Nos comentários Para a gente saber Se isso pode estar acontecendo Com mais pessoas Para a gente entender melhor Fecha parênteses Acredito que tenha sido Só por causa Da gravação de tela Mesmo E porque o meu celular Realmente estava Pegando fogo Ok Voltando aqui O que eu vou fazer agora É basicamente A parte de acabamento Então Eu pintei a minha pele Pintei todos Os meus cabelos Que foi a parte Mais trabalhosa Colocar todo mundo Com a mesma pele E agora Nós vamos colocar Os detalhes Colocar detalhes Como por exemplo Eu coloquei ali Um coradinho No rosto Para poder parecer Que o desenho É mais fofinho Arrumando as cores Que são brancas Preenchimentos Preenchimentos da boca O fundo do olho O brilho do cabelo Esse tipo de Micro detalhezinho Eu sempre procuro Falar isso para vocês Que quanto mais Detalhes importantes O seu desenho tiver Mais rico de informação Ele vai ser E mais as pessoas Vão gostar dele Ter mais Identificação Com o seu desenho Então as vezes Não é sobre ser um desenho Super realista Mas de ter detalhes Que são legais Então por exemplo Na minha versão rainha Eu coloquei Aquelas pelezinhas Fofas Que a gente vê Em desenho animado Em volta do pescoço Na minha versão Super heroína Eu coloquei Os raios Em volta do rosto Para parecer Que é um poderzinho De eletricidade Coloquei a máscara Com um tom De laranja Então assim Se você consegue Colocar esses itens Combinando Que são detalhes Importantes Você não precisa Apelar para muito Realismo Mas os detalhes Vão fazer com que O seu desenho Se torne mais interessante Aqui Para fazer esse fundo E o acabamento Eu estou usando O pincel de aquarela Ele está bem grande Bem grande mesmo Mas não está no máximo Está bem perto Do máximo Que o pincel pode chegar Para justamente fazer Essas manchinhas No fundo E aí para finalizar Eu peguei aqui O giz Que eu usei no começo E estou escrevendo Do lado Cada uma das versões Ok? Lembrem sempre Que tudo que vocês fazem Vocês podem salvar E me enviar Via WhatsApp E essa aqui É a minha versão final Do poema Identidade Tomara que vocês Tenham gostado Da ideia Das sugestões Que foram passadas Lembrando Que essa é uma Interpretação Minha Do poema Mas vocês podem ter A sua própria Interpretação E é isso Que eu quero ver Por isso Que eu sempre peço Para vocês enviarem As atividades Se você tem dúvidas É sempre nos comentários Para a gente poder Interagir com as outras pessoas A sua dúvida Pode ser a dúvida De outro E quando você me envia Eu consigo ver Qual foi a sua ideia A sua interpretação Dessa aula E como a sua criatividade Está Ok? Então Muito obrigada Por ter visto Muito obrigada Por ter visto Esse vídeo até aqui Até o próximo vídeo E tchau Tchau